Oi gente, tudo bom? Então hoje o vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um tema diferente, na verdade é um quadro novo que eu abri aqui no canal também, e se vocês gostarem, vocês me deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. O quadro na verdade já existe em dois blogs, um no meu blog que se chama hashtag sou cristã, e o outro que não tem na verdade um nome específico, mas que eu sou colaboradora no blog da Isabelle Rodrigues, do Fase de Garota, onde todo domingo eu posto textos sobre a palavra de Deus, sobre o que eu convivo, as minhas experiências, mas eu decidi colocar no meu blog também para minhas leitoras que não conhecem a Isabelle, também conhecerem e saber um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a palavra de Deus e tudo mais. Então hoje eu vim falar sobre isso, sobre esse novo quadro, e também falar um pouquinho sobre ansiedade, que é o tema de hoje, ansiedade e como lidar com ela. Eu já fiz um post lá no blog do Fase de Garota, eu vou deixar aqui embaixo, onde eu falo sobre isso, e todos os posts que eu ponho lá no blog do Fase de Garota também estão no meu blog, normalmente eu ponho depois no meu blog, mas vocês podem acompanhar nos dois blogs, tá? Eu quero mostrar primeiro essas revistinhas aqui do Território Tim, eu ganhei na igreja, na escola bíblica, então essa revistinha é que eu tenho como base para fazer esses posts, então elas me dão temas super legais e são coisas tudo que eu já aprendi e que eu levo para a minha vida e que eu quero compartilhar com vocês. Então, por exemplo, foi daqui dessa revistinha, onde eu peguei e coloquei sobre ansiedade, mas eu não faço uma cópia do que está escrito, porque isso aqui, ele dá uma coisa bem grande do que você fala, mas eu falo com as minhas palavras o que eu entendi e também falo o como que eu posso levar para a minha vida. Então hoje eu vou falar sobre ansiedade. Eu acho que todo mundo já passou sobre um momento que você ficava ansioso para uma prova, você não sabia se está difícil ou está fácil, ou você ia ter que tomar uma decisão e você não sabia que o que seria bom, o que seria correto e você ficou mal, ficou passando mal, você ficou super estressado, você ficou ansioso. Então eu acho que com certeza qualquer um de nós já passamos por isso ou vamos passar. Os especialistas dizem que a ansiedade é causada por vários fatores, como baixa autoestima, muitas críticas sobre a gente, sobre perfeccionistas, as pessoas que são perfeccionistas também têm a tendência de ser mais ansiosas, porque querem tudo daquele jeito, daquela determinada forma. Então isso é bem difícil de se lidar. E como a gente pode lidar com a ansiedade? Bom, a primeira coisa a se fazer é você reconhecer que você é ansioso. Então se você quer melhorar isso, quer enfrentar essa ansiedade, a primeira parte que você tem que fazer é reconhecer que você é ansioso e que você não pode sair disso sozinho, sabe? Então reconheça que você tem esse problema, que você não consegue lidar com isso direito, que com certeza você vai conseguir uma coisa muito melhor você reconhecendo. Tem um versículo de Mateus 6, 31 que diz assim, Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou o que havemos de vestir. E é isso mesmo, a gente fica tão preocupado com o que a gente vai comer amanhã, o que a gente vai vestir, o que a gente vai fazer, qualquer outra coisa. E a gente esquece que tem uma pessoa lá em cima, sabe? Deus que ela criou a gente, que sabe tudo o que a gente precisa, necessita, e ela vai prover tudo aquilo que a gente precisa. Então não adianta a gente ficar ansioso, preocupado com o que a gente vai comprar, com o que a gente vai pagar a conta de amanhã, o que matéria vai cair na escola, na prova, porque isso vai ser mal pra nós, pra nós mesmos, sabe? Mas tem uma pessoa lá em cima que sempre vai estar cuidando da gente. Então independente do que a gente tá ansioso, a gente fica se preocupando muito com o que vai acontecer amanhã, e esquece de viver o hoje. Se Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que o nosso coração deseja também, e Ele sabe que quando a gente precisar, Ele vai providenciar. Então eu vou passar algumas dicas pra vocês aqui, que vocês podem levar pra vida de vocês, e que vocês vão conseguir com certeza lidar melhor com essa sociedade. A primeira, reconheça que não pode sair dessa sozinho, peça ajuda a Senhor. Isso tá em Mateus 6, 27. Eu não vou ler aqui os versículos na Bíblia, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e aí vai ficar chato pra vocês, então melhor não ler. Então a primeira coisa que você tem que fazer, e como eu citei logo no começo, é reconhecer que você é ansioso, e não tentar sair dessa sozinho. Você precisa fazer uma oração, pedir a ajuda de Deus, pra que Ele te direcione, e pra que você faça as escolhas certas. 2. Compreenda que o Senhor conhece todas as suas necessidades. Mateus 6, 32. Como eu já disse, Deus sabe tudo o que nosso coração deseja, e tudo o que a gente precisa. Então, não precisa ficar se preocupando, porque Deus sabe o que a gente precisa. Então se você quer conversar com Ele, você acha que Deus não sabe, faça uma oração, fale pra Deus o que você tá sentindo, o que você deseja. 3. Busque com o Senhor o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Em primeiro lugar na sua vida, você deve buscar a direção de Deus. Sempre fazer as coisas certas, fazer o que é correto, que com certeza, o que você precisar vai vir depois. que essa aí é a quarta coisinha. Reconheça o que o resultado virá. Todas as suas necessidades serão acrescentadas. Nesse versículo mesmo, Mateus 6, 36, fala, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas. Você fazendo tudo corretamente, tudo o que é certo, as consequências virão. Então, tudo o que você precisar, Deus mandará, Deus profidenciará pra você. Então, não precisa se preocupar com o que você vai comer amanhã, com o que você vai assistir, com o que você vai pagar, porque você fazendo tudo certinho, isso aí vai ser uma consequência dos seus atos. E a última dica 5, né? Resolva o problema de hoje, hoje. Não tente resolver tudo de uma vez e nem ficar adiantando os problemas. Então, gente, se você tem um problema hoje, resolve hoje. Não deixe ele pra resolver amanhã ou depois, porque senão você vai ficar tão ansioso, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente vai ficar mal e vai piorar a situação. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpe se eu me embolei um pouquinho na hora de falar. É a primeira vez que eu faço um vídeo nesse estilo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que eu tenha ajudado vocês, que Deus tenha tocado no coração de vocês através desse vídeo, tá bom? Então, se vocês têm sugestões de outros temas que eu possa abordar aqui no canal ou lá no blog, me deixem aqui as sugestões nos comentários. Me falem o que vocês acharam desse vídeo também, me dê sugestões para melhorar. Então, é isso. Fique com Deus. Não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar em gostei pra me ajudar, porque isso me ajuda muito. Não deixe de curtir a fanpage, seguir o blog e me seguir nas redes sociais, tá bom? Tô sentindo falta de vocês por lá. Então, é isso. Super beijo e até o próximo vídeo.